E aí, galera, tudo beleza? Como vocês estão? Tá tudo de boa? Vamos continuar repercutindo sobre a Disney, porque a Disney gera pauta e está vivendo um momento terrível. E a gente vai repercutir porque a demissão em massa já começou. Porém, um caso inusitado, porque o diretor de Lightyear foi na leva. Alguma novidade? Isso aí a gente já falou. A gente já falou que com fracasso haverá demissões e com as demissões virão pessoas que se comprometeram com a pauta lá na frente. E aí quando você se compromete com a pauta hegemônica, você se sente muito protegido. Isso aí não vai acontecer comigo, afinal eu sou da turma, então não vai acontecer nada comigo. Aliás, a história mostra sempre isso. Sempre quando alguém, por essa mesma causa, a causa da agenda vermelha, essa mesma causa que muita gente se junta. Não, essa é a causa e como eu estou defendendo-a, eu estou muito protegido. Eu tenho aquela imunidade do Big Brother eterna, só que não funciona assim. Você é usado até certo ponto. Quando você não tiver mais nenhum valor, você não conseguir ajudar mais para a pauta, você é descartado. Isso aqui a gente está falando de entretenimento, mas na questão política é muito igual. O que essa ideologia defende é muito igual, só que eles acabam com a pessoa na questão histórica. Aqui, demissões, demissões. E isso vai acontecer com mais frequência, porque o flop, o fracasso, ele não tem retorno. Ele não tem retorno, ele não tem sequência. E aí alguém precisa ser responsabilizado por esse fracasso. E aí não adianta você falar que é isso, é aquilo ou ajudei isso. Acabou, meu amigo. É assim que funciona, é assim que a banda toca. No final, o número prevalece, né? É lógico. Você pode ser o cara mais virtuoso, ter tido as melhores intenções. Que a gente sabe quais foram as intenções de Lightyear. Agora, não deu resultado, meu amigo. Você é apenas um número. No ambiente de trabalho, no ambiente profissional, você pode ser a pessoa mais bondosa, mais amorosa. Sinalizar o máximo de virtudes possíveis. Cantar em média, em todo dia, no trabalho. Não deu resultado, meu amigo. Você tá fora. Isso é o mercado. E o mercado tem mostrado muito pra Disney o que não fazer. Ela continua fazendo. Eu não sei até onde vai. Mas a gente vai repercutir a matéria das demissões e da demissão deste diretor de Lightyear. Mas primeiro, se inscreve aqui no canal pra ficar legal. Dá um triple C. Curte, comenta e compartilha. Temos a Loja da Linhagem. Moletons aqui, novos, na lojadalinhagem.com. Logo mais a gente estará usando aqui. Mas são os lançamentos da Loja da Linhagem. Se você quiser ser membi, apoiador aqui, valor simbólico. R$4,99. Você já ajuda bastante aqui os irmãos Alba. E aquele recado pra você que ainda não aprendeu a falar inglês, mas precisa do inglês para ser promovido ou para arrumar um trabalho, para passar numa entrevista ou se você vai morar fora do país. A gente apresenta pra você o Método B-Way do nosso parceiro e professor Jonas Bressan. Método B-Way este, que foi premiado como o curso de inglês mais vendido da Eduz. Não precisa de mais autoridade do que isso. O professor Jonas Bressan tem mais de 20 anos de experiência e esteve aqui. Gravou um vídeo com a gente. Foi bem legal. Um cara super gente boa. E é um dos principais motivos da Linhagem Geek estar aqui até hoje, tá? Então, Método B-Way, mais de 150 vídeo-aulas. Você tem aulas exclusivas com o professor Jonas Bressan e também tem certificado. Aqui no link a gente libera R$100 de desconto e você pode parcelar em até 12 vezes. Não perca essa oportunidade, cresça e aprenda a falar inglês com o Método B-Way. E se você tem um canal de YouTube, se você tem um serviço, curso ou produto e gostaria de anunciar aqui na Linhagem Geek, mande um e-mail para linhagemgeekoficial.gmail.com. Vai ser muito legal trabalhar com você. Dispensas fariam parte do plano da Walt Disney de eliminar 7 mil empregos e cortar R$5,5 bilhões em custos. A Pixar Animation Studios demitiu recentemente um grupo de 75 funcionários. Entre as pessoas da lista estão o diretor e um dos executivos responsáveis por Lightyear. De acordo com as fontes da Houters, esse seria o primeiro grande corte dentro da Pixar desde 2013. A ação faria parte do plano do presidente, Bob Iger, de eliminar 7 mil empregos e cortar R$5 bilhões em custos. Angus McLean, diretor de Lightyear, também foi creditado em produções como Toy Story 4 e Viva! A Vida é uma Festa. Já a produtora Galen Sussman estava na Pixar desde 1995. O vice-presidente de publicidade mundial da Pixar desde 2015, Michael Agulneck, também teria sido dispensado. Muita gente grande também indo nessa esteira. O que sinaliza que a Disney não está mandando só a pionzada embora. É claro que estes caras aqui deveriam ter salários ótimos, altíssimos. Por isso que acaba não compensando mantê-los dentro do escopo porque não está dando resultado. Não adianta, né? A indústria funciona com o resultado. Se você não dá resultado, você pode tentar procurar uma outra coisa. Mas quando você está em um alto escalão, como diretores, produtores... Porque assim, quando você tem demissões em uma empresa, quem tem o maior salário tem o maior risco. Porque se você corta o maior salário, você deixa de demitir muitas pessoas. Agora, essas pessoas vão ser responsabilizadas. Não tem como. Esse Lightyear, com toda a bagagem que o Toy Story tem, é inadmissível o resultado que teve. Inadmissível. Inadmissível você tem o Toy Story. É a mesma coisa do Star Wars. Você tem todas essas franquias que a gente sempre fala aqui na linhagem que a lacrata estragou. Você tem Cavaleiros do Zodíaco, você tem He-Man, você tem Matrix, você tem o Lightyear. Resident Evil. O quanto de lucro era... Você consegue imaginar um universo onde o Lightyear dá bilhão, onde o Resident Evil dá bilhão, onde um Cavaleiro do Zodíaco, aí já um pouco mais contestado, mas eu digo um filme anime, sei lá, poderia dar uma boa bilheteria. Mas você imaginaria o Matrix 4 dando bilhão. Esses filmes, o rótulo, o selo é muito grande. E nitidamente a lacrata e destruiu todos. Então, aí o que acontece? Você tem o resultado negativo de um título gigante, cara. O Star Wars, você tem tudo na sua mão pra você ter um excelente resultado. E você não dá? Aí, tudo bem. A gente não pode culpar só é que você tem que entregar uma cabeça, né? Você tem que colocar uma cabeça ali responsável por tudo. É igual o futebol. Manda o técnico embora, mas quem que tava jogando? Quem que, sabe? Quem que passava os treinamentos? O departamento médico, que pode ter errado falando que aquele cara podia voltar. Então, tem uma série de fatores que a gente tem que elencar aqui. Mas você imagina todos esses filmes que floparam absurdamente por causa da lacrata? Quem que falou que tinha que ter? Assim, ó. A gente tem uma política aqui que precisa ser inserida no filme. Beleza? Beleza, beleza. Quem concordou com isso? Quem chancelou isso? Quem fez o roteiro? Passou pro diretor? Então, assim, não é só ele o culpado. Mas, o que eu acredito é que vendo esses resultados e essas demissões, e todo flop que a linhagem tem acompanhado desde quando nasceu, vai ser muito difícil continuar arriscando nisso. Porque não faz sentido. Ou alguém precisa, a gente precisa de uma investigação pra entender qual é a lógica. Enquanto o grande planeta financiar. É, porque assim, fazendo um trocadilho, quem que vai ficar dando esse soro? Quem que vai ficar dando esse soro eterno pra alimentar esse paciente que não dá resultado, cara? Que é o paciente lacrate. Não dá resultado. Em quanto tempo você vai continuar dando esse soro? Porque, é como eu disse, alguém pode estar recebendo, mas vão ter as pessoas que vão ser responsabilizadas. Igual esse diretor aqui. Aí, daqui a pouco, vai ter um... Isso acontece, tá? Vai ter um que vai chegar, não, beleza. Eu sou o vilão, então eu quero uma entrevista. Olha... O diretor do vilão já abriu um... Então, exatamente. Ó, assim, ó. Eu fui obrigado a fazer isso aqui. A minha... A minha contribuição criativa foi vetada. Eu segui todas as diretrizes que o estúdio me mandou e foi mandado embora. É. Vai ter que... Vai ter que acontecer isso. Porque o cara, ele é condenado pelo fracasso, aí ninguém mais quer contratar o cara também. Não tô isentando o diretor, mas também é sacanagem. Você chama... Você contrata um pedreiro. Fala pra ele colocar o piso. Fala pra ele colocar o piso, soleiro e porta. Ele faz isso. E aí você fala, pô, o cara foi mandado embora. O cara não fez. Ele fez tudo errado. Aí ele vai falar, pô, mas eu fiz o que ele pediu. Eu fiz exatamente. Eu peguei a porta que você pediu, o piso que você pediu e a soleira que você pediu. E coloquei do jeito que você pediu. Por que que, então, você tá me dando esse... Tá me dando esse rage? É um negócio que a gente vai acompanhar de perto. Vai ter muito. Vai ter muita polêmica. Ainda mais com todas as novas diretrizes do Oscar. Então, isso vai dar muito pano pra manga. E por isso também que eu acho que vai diminuir. O pessoal sempre pergunta, né? Quando encontra no shopping. Pô, você acha que a lacrata vai acabar? Não, mas esse é um dos motivos que a galera vai começar a ficar com medo. Não, peraí, meu. Se eu fizer isso aqui, é aquele negócio. Eu vou receber o dinheiro. Eu vou estar bem com a turma. Até quando? Porque pra eu ser demitido e ser responsável por um fracasso, acabou minha carreira. Minha carreira pode acabar. Então, esse vai ser um risco que os profissionais também vão estar calculando. Não, e a... Por muita coincidência, né? A Globo também adotou essas medidas e acabou de fechar uma parceria com a Disney. Mandou o Kleber Machado embora, que era o maior salário de narradores, né? O Bonner que se cuide aí. Então, assim, a gente percebe que os grandes também são mandados embora justamente porque também tem altos salários. Mas não adianta mandar gente embora se a linha editorial, a linha ideológica permanecer a mesma. Você vai mudar as peças, mas não vai mudar o principal, que é a ideia. Não é... O problema não é também... Assim, 100% das cabeças. O problema é que a Disney adotou uma linha editorial ideológica. Ela expôs isso. Então, toda vez, quando você for assistir agora uma obra da Disney, você vai ficar com 75 olhos em cima da obra. O Lightyear... Como que foi vendido o Lightyear? No show de Truman. No show de Truman. Ah, o primeiro beijo, né? Ali, você já eliminou a parte gigantesca da audiência. Ou você realmente acha? Acha que foi só culpa do filme não ser bom? Será que foi só isso mesmo? E aí você tem toda a audiência já sabendo o que está acontecendo. Exato. Então, está todo mundo entendendo o que está acontecendo. Não é mais uma novidade que um fica contando para o outro, o outro fica descobrindo e teorizando. Não, é uma realidade. Você já tem um público que sabe como essa turma está agindo. Sabe? Ó, eu vou fazer aqui um exercício teórico, futurológico, mas eu cravo aqui se a Ariel tivesse sido respeitada na sua essência, daria o dobro de bilheteria. Exatamente. É o dobro, facilmente. Todos esses live actions que a Disney fez, eles teriam uma repercussão muito melhor se respeitasse a história. Mas como o grande objetivo é virar as costas e escrever uma nova história, e quando você vira as costas, você vira as costas para a sua grande audiência e você quer escrever uma nova história, você deixa de lado uma fatia gigantesca de pessoas que consumiam esse produto para tentar angariar uma nova, mas usando a história que já existe. E aí, meu amigo, não tem como dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Só deu certo o Rei Leão porque a história é idêntica. Idêntica. O live action de Rei Leão, a história é idêntica. Idêntica. E bateu bilhão. Pô, tá na cara, né, Disney? É. Cara, tá na cara de vocês. Só que ainda o grande planeta financia. Só para caráter de informação, Lightyear foi lançado em 2022 com um orçamento de 200 milhões e arrecadou cerca de 226 milhões. É uma flopada. Memo, cabulosa. A produção, além disso, não pôde ser exibida em 14 países do Oriente Médio e Ásia. Por quê? Por quê? Não porque o filme é ruim. Porque, assim, ó... Ó... Chega lá na China e fala assim, ó... Poxa, o Lightyear é um filme ruim. Não. Vocês sabem muito bem porque não passou na China. Galera, coloca aí nos comentários a opinião de vocês que é sempre muito importante. Muito obrigado por chegarem até aqui. Dá um triple C, se inscreve no canal para ficar legal. e até o próximo vídeo.